Começando com essa eliminação nível 1, vacilo do Clowney, tentou essa troca, um flash um pouco atrasado, seguido pelo flash do Fitz, aí logo depois nós tivemos a chegada do Forlan e mais abates, e aí já, né, o primeiro grande luto, o primeiro grande confronto do Dragão da Montanha, tinha uma, sabia que precisava desse dragão, e a Pecante sabia que podia lutar no 4x4, ó, o ultimate do Varus errou, o Fitz conseguiu, é, entrar, chegou muito bem, na verdade o Fitz tava do outro lado, tava empurrando, o N conseguiu entrar, chegar muito bem com o ultimate, pegar os seus abates, então quando a Pecante acertava tudo, tinha muito dano, aí uma composição muito forte, e aí foi o over, né, momento onde já tinha destruído tudo, tava todo mundo da T1 com bastante ouro no bolso, eles, ah, vamos ficar aqui mais um tempinho, deu ruim, pra mim o over foi antes disso, o over foi quando o Luska foi pra base e voltou com o TP, aí já tava sendo o over, aí foi o over do over, é, aí já foi o over do over, já não precisava dar esse pick-off, precisava tentar isso, ah, se o Luska acerta aquele flash ult pela parede, tudo bem, ia pegar o abate, isso é condicionado, tanto recurso, fácil, e assim, é fácil de você agora na situação dessa, volta pra base, escolhe o tranquilo, você não precisa escolher o caminho mais difícil pra você fazer a execução, entregou um ace, entregou um ace, entregou uma chance da Pecante voltar pro jogo, e aí fomos pra mais um barão, mais um ultimate muito bom do Luska, parece que você só vai pegar o N, não foi nesse momento, mas mais um ultimate onde você não consegue entrar, onde ninguém consegue travar, o damage vai até, é, resetar, mas depois ele foi sozinho pro Forlank, com o barão feito, se ele fica aqui, né, no Alternative, o pessoal, ele poderia ter resetado ainda mais bônus, e a T1 ainda vai sair com três jogadores vivos, e isso é muito importante pra eles vencerem o jogo. Forlank deu duas saídas míticas ali, primeiro com o rapel e depois um pistouro maravilhoso. Chega todo mundo ali, parece que vai acabar, e aí o ultimate, ó, parou, a N, não tá lá, ó, não tô ninguém, não tô ninguém, pegou a Trox. E ele tinha flash, ele tinha tudo pra dar o melhor ultimate possível e acabar com essa luta. Mas aí tinha o Luskão ali na frente dele, mandando um belíssimo ultimate com o Silvarus, parou tudo, e aí foi aquele momento onde demorou muito o Fitch pra tomar uma decisão, se ele ia pra base inimiga, se ele voltava, e aí quando ele voltou, praticamente o destino da partida já estava selado. E ainda demorou bastante pra T1 finalizar o jogo, porque eles foram destruir esse inimidor da rota inferior, né, ainda teve o teleporte da área do Takeshi, e aí no final das contas acabou que a Fiora aí ou a Fiora não aí não fez muita diferença. Pois é, não deu em absolutamente nada, a T1 focou onde precisava, destruiu rapidamente as torres, depois o Nexus, e garantiu a sua segunda vitória. Será que isso é o começo de uma fuga da parte do fundo da tabela da T1? Com certeza, e a T1 mostrando que melhorando, mudando a composição, estão se encontrando melhor no jogo, com ótimas chamadas.